E é só, dois caras inventaram de roubar uma casa, quando iam subindo no muro, no meio das casas, um muro com um papagaio em cima, o papagaio botou para gritar, cuidado que em casa tem um pinte, o cavalo voltou para trás, olhou para o outro e disse, o que danado é um pinte, aí o outro disse, olha aqueles cachorros que só tem zoado e o oi grande, aí pularam para dentro do muro de novo, menino, apareceu um pitbull com metro e altura, mordeu e rasgou os cavas todos de dentro, que eles pularam de volta numa carreira maior do que entraram, aí olharam para o papagaio e disse, papagaio filho de uma égua, tu não disse que o cachorro da tua casa era um pinte, o papagaio disse, é, lá em casa o cachorro é um pinte mesmo, só quer sair na minha casa.